Tráfico não acabou, só tá evoluindo Enquanto que os policiais pensam que tomou o rio A maioria dos morros se encontra ocupado Fortaleza é a coruja, o tribunal do trato A Globo mostra filme, a gente escuta de nota Por isso aqui é uma das áreas mais perigosa Se é dia de troca, cá viram sanguinçado No labirinto dá pra ver o gato atrás do rato O tráfico é uma máfia e nunca vai acabar Nós já retornou antes da copa começar Fundador do bagulho, saudades de bagulhão CVRL, comando vermelho é a nossa facção A regra vem da antiga, então pode dizer Mas se mexer com os moradores, a bala vai comer Menor da rajada se é preciso, comando é o poder Coruja é nóis, é bala no jube, menor da rajada se é preciso, comando é o poder Coruja é nóis, é bala no jube, menor da rajada se é preciso, comando é o poder Coruja é nóis, comando é o poder Coruja é nóis, comando é o poder Tráfico não acabou, só tá evoluindo Enquanto que os polícia pensam que tomou o rio A maioria dos morros se encontra ocupado Fortaleza é a coruja, o tribunal do tráfico A Globo mostra filmagem, os criados em meiota Por isso aqui é uma das áreas mais perigosa Se é dia de troca, cá viram sanguinçado No labirinto dá pra ver o gato atrás do rato O tráfico é uma máfia e nunca vai acabar Nós já retornou antes da copa começar Fundador do bagulho, saudades de bagulhão CVRL, comando vermelho é a nossa facção A regra vem da antiga, então pode dizer Mas faz se mexer com os moradores A bala vai tudo O ar da rajada se é preciso, comando é o poder Coruja é nós É bala no jupi O ar da rajada se é preciso, comando é o poder Coruja é nós É bala no jupi O ar da rajada se é preciso, comando é o poder Comando é o poder O trutaco teu capacete é ligado Ah, não dá não? Então coloca O meu mano ineroso vai dar que ela é uma pedrada Perra... Perra... Perra!